Fala, super estudante! Olha só, no dia 7 de fevereiro de 2018, quarta-feira, bem cedinho, eu vou fazer a promoção de início de ano do meu curso Como Estudar 18 Horas ao Vivo. E só poderá participar quem estiver no meu grupo VIP do WhatsApp, tá bom? VIP, não sei se você sabe, mas VIP significa Very Important People, ou seja, pessoas muito importantes. E você é uma pessoa muito importante pra mim. Você que está me acompanhando é muito importante pra mim, por isso que você é um convidado especial para participar dessa promoção, tá bom? Se você quiser conhecer a promoção e quiser se habilitar para disputar uma vaga, você está sendo convidado agora para entrar no grupo das pessoas que vão poder participar dessa promoção. Você só precisa clicar no link aqui, no link abaixo, e você vai entrar no grupo do WhatsApp que poderá participar da promoção, tá bom? Aqui embaixo você tem o link do convite. Basta clicar no link do convite que você será direcionado automaticamente para dentro do grupo e poderá conhecer melhor tudo, tudo, tudo que o Método Como Estudar tem para te entregar. Olha só, o Método Como Estudar 18 Horas inclui, obviamente, as 18 Horas de Alma, não é? Ao Vivo, Comigo, Online. Será um curso compacto, rápido, com o objetivo de fazer você ganhar tempo, corrigir os seus vícios de estudo e fazer com que você suba vários degraus na direção de uma aprendizagem perfeita, na direção de uma aprendizagem permanente, duradoura e consistente. Nós teremos três horários diferentes. Você poderá escolher participar de uma das três turmas. A turma do Carnaval, a turma da manhã e a turma da noite. A turma do Carnaval vai ter aula no sábado, no domingo, na segunda e na terça de Carnaval. Isso mesmo, nas manhãs do sábado, domingo, segunda e terça de Carnaval. A turma da noite terá 12 encontros comigo, de segunda e quarta-feira, durante seis semanas. E a turma da manhã terá quatro encontros comigo, nas manhãs do dia 19, 20, 21 e 22. Em todos esses horários, nós completaremos, pelo menos, as 18 horas do curso. Olha só, você vai receber, além das 18 horas, você vai receber, além das 18 horas ao vivo, você vai receber o Super E-Book Como Estudar, você vai receber as 40 horas, você vai ter acesso às 40 horas gravadas do curso Como Estudar completo, tá bom? Você vai ter acesso ao DASH, que é o diagnóstico e avaliação da sua aprendizagem dos seus hábitos de estudo. Você terá acesso a todo este material durante dois anos, prorrogáveis por mais dois anos. Além disso, o seu acesso vai ser imediato. Assim que você fizer a inscrição no curso, você vai ter acesso imediato a tudo aquilo que já está gravado, ou seja, as 40 horas gravadas, ao DASH e ao E-Book, ok? E às aulas ao vivo, você terá acesso gradual, à medida que elas forem sendo transmitidas, claro. Bom, além de tudo, você também terá direito a uma garantia incondicional. Se você, depois de ter assistido às aulas gravadas, não tiver gostado do curso, se você, depois de ter pego o E-Book e não tiver gostado do E-Book, se você fez o DASH e achou que o DASH não funcionava nada pra você, depois de ter assistido algumas das minhas aulas do método Como Estudar ao Vivo, se você também não gostou, não tem problema. Eu devolvo todo o dinheiro que você pagou, tá bem? Você vai ter direito ao reembolso integral daquilo que você já pagou, caso você não goste ou caso você perceba que o curso não era pra você, que o curso não agregou nada pra você. Combinados assim? Pois bem, esse grupo aqui no WhatsApp só tem um objetivo. Esse grupo do WhatsApp só tem um objetivo, que é divulgar o pré-lançamento promocional do método Como Estudar ao Vivo com 18 horas. Portanto, o grupo só tem duas regras. A primeira regra é que nele nós só vamos tratar dos assuntos relativos às informações sobre o curso. Então, inscrição, valores, data de início, horário, aquelas coisas que dizem a respeito, portanto, ao curso. E a segunda regra desse grupo é que ele será extinto. Assim que nós encerrarmos a promoção, vai ser extinto. Então, o importante é que você saiba que as inscrições, elas só vão ocorrer no dia 7 de fevereiro de 2018. Até lá, nós vamos nos reencontrar mais algumas vezes aqui no grupo, ok? Mas, o que você não pode esquecer, é que no dia 7 de fevereiro, quarta-feira, você poderá fazer a sua inscrição com um preço promocional que vai te deixar atordoado. Você não vai nem acreditar. Beleza? Até mais. Um grande abraço.